153 cirurgias maxilofacial foram realizadas no Hospital Josina Machel, de maio a outubro deste ano, informou nesta sexta-feira a ANGOP o diretor-geral Carlos Zeca. Falando à margem da realização da terceira Jornada Científica de Saúde Angola-Cuba, referiu tratar-se de tumores complexos na qual todos estão recuperados. Nos últimos seis meses nós já conseguimos operar mais de 153 casos de cirurgias maxilofacial, cabeça e pescoço, cirurgia geral e outras especialidades cirúrgicas. E esta é a grande aposta. Continuamos também a trabalhar no sentido de ir colocando o Spicemaker na especialidade de cirurgia capiaca e assim, de um modo geral, continuarmos a colaborar e ir melhorando a estrutura também física da nossa unidade hospitalar. Quanto ao evento, disse ter como objetivo atingir a excelência no atendimento. Nós estamos a dizer que vamos melhorar a assistência médica, medicamentosa e tudo aquilo que envolve na situação do doente. E também queremos melhorar a nossa capacidade junto às consultas externas e o atendimento gerado na nossa unidade. Realçou haver um protocolo entre os Ministérios da Saúde de Angola e Cuba, centrado na atividade científica, intercâmbio entre expatriados e nacionais, assim como Cuba tem ajudado com assistência médica e conhecimento aos médicos nacionais. Ao proceder à abertura do evento, o secretário do Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, encorajou os profissionais daquela unidade hospitalar. As unidades de terceiro nível, como é o caso do vosso hospital, o hospital nosso, Josiane Macher, pelos recursos humanos que possuem, devem continuar a liderar iniciativas de produção de conhecimento científico para o seu consumo interno e para a disseminação posterior, da mesma experiência e outras vida sanitaria.